Então fala galerinha do YouTube, beleza? Tete de Bita Marques vendo mais um vídeo no canal, galera Então galera, deixa muito like nesse vídeo, que é muito importante Também não esquece de se inscrever no canal, que a gente tá com uns 3 mil inscritos, então se inscreva Ativa o sininho de notificação, que é muito importante, pessoal E pessoal, não esquece de compartilhar esse vídeo, que esse vídeo de hoje é muito importante, pessoal O vídeo de hoje, quanto eu posso ganhar pelo YouTube em breve Também você de casa está assistindo o vídeo, também pode ganhar pelo YouTube em breve Que você quer saber quanto você pode ganhar pelo YouTube em breve? Instala o aplicativo Social Blade, é um aplicativo que tem pelo Play Store e mostra todos os seus valores, beleza? Então pessoal, eu vou mostrar aqui quanto eu posso ganhar pelo YouTube em breve pelo Social Blade, pessoal Contando aí que o meu canal conta com mais 2 mil inscritos e eu tenho 44 mil visualizações no total, pessoal E os meus 3 vídeos mais altos é o vídeo meu Eu Já e Eu Nunca comi o 400 visualização Um vídeo que eu fiz do menininho lá, pá, que pegou 1.300 visualizações E uma live que eu fiz que pegou 1.100 visualizações Esses são os vídeos mais populares, os 3 vídeos com mais aí de 100 curtidas, beleza? Mais 100 likes E é isso aí, pessoal, eu já tô com 2 anos pelo YouTube Então eu posso sim ganhar dinheiro pelo YouTube em breve, como vocês aí de casa estão assistindo o vídeo Então vamos abrir o Social Blade e vamos ver quantos reais eu posso ganhar em breve pelo YouTube, pessoal Vamos lá pro vídeo, então bora lá Então pessoal, eu abri o meu canal aqui no Social Blade, meu canal é C, total C+, Então meu canal conta aí com 318 vídeos, 2.280 assinantes, 22.280 inscritos Visualizações de vídeo, 44.331 País, tipo de canal Canal criado dia 16 de outubro de 2018, quando eu comecei o YouTube, né? Classificação do Social Blade, 4.819 Classificação do Assinante, 3.077 Classificação da Visualização, 11.381 Então tá aqui, visualizações de vídeo nos últimos dias, 2.958 Ganhos inscritos nos últimos dias, 120 Então tá aqui, pessoal, preste bem atenção nessa parte Ganhos mensais estimados, 0.7400 e 12 dólares Então, e ganhos anuais estimados, 9 dólares e 142 dólares Preste bem atenção, ganhos mensais, que é ganho por mês, 0.7400, que é o mérito dos Estados Unidos, e 12 dólares Ganhos anuais estimados, que é ganho por ano, 9 dólares e 142 dólares Sabendo que o dólar tá 5,32 Então, bom, vamos pegar o valor mínimo do meu ganho por mês e por ano E vamos fazer vezes 5,32 Pra ver quanto eu vou ganhar pelo YouTube, pessoal Quando eu posso ganhar em breve pelo YouTube, tá bom, pessoal? Então, pessoal, vamos pegar o valor mínimo aqui do meu canal Que são 0,7400, né, pessoal? Vezes 5,32, que é o valor do dólar, beleza? Vamos ver quanto a gente pode ganhar por mês pelo YouTube em breve Vamos chegar a ganhar aí 4 reais por mês em breve pelo YouTube E vamos ver o valor anual também do canal Anual pelo canal, beleza? Então, eu ganho 9 dólares, 0,5 Ah, esqueci de botar vezes, pessoal Opa Então, são 9 dólares Vezes 5,32 Que é o valor do dólar Então, vamos ver quanto a gente pode ganhar Então, a gente pode ganhar em breve 48 reais por ano Então, o meu canal pode ganhar aí a 4 reais por mês E 48 reais por ano em breve pelo YouTube, tá bom, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação E ativar o sininho de notificação